Hoje o nosso convidado é um super artista acelerado por esse projeto. Quando eu ouvi a voz desse cara, galera, eu fiquei doido, viu? Ele vem lá do Rio Grande do Norte, já cantou com o Safadão, Gustavo Lima, muita gente grande. Chega mais, meu parceiro, meu xará, Felipe Grilo! Ô, Felipe! Aê, mano! E aí, cara! Bom demais! Beleza! Cara, tô muito feliz de estar aqui hoje, ó! Programa maravilhoso! Eu tô muito feliz de te receber, cara! Ah, prazer, então tamo junto! Tenho fã da sua voz quando eu conheci, seu trabalho. E tem muito fã aí que pensa que Grilo é sobrenome, mas é apelido, né? Ah, Grilo é um apelido miserável que meu pai colocou em mim, cara, quando eu era pequeno. Quem que colocou esse apelido? Foi meu pai. Seu pai, que massa, seu pai! Que amigo, né, cara? Sério demais! Mas por quê? Por quê? Ah, por causa da estrutura física, né? Pois é! Não, mas top demais! Cara, você já cantou na igreja, já fez parte de grupo de pagode, mas foi o sertanejo que te fisgou de vez, né? De onde que veio, assim, essa alma sertaneja? De onde que veio, assim, onde que o sertanejo te buscou ali e te trouxe pra... Cara, já fiz isso tudo aí já, já toquei na igreja, já cantei dupla sertanejo, já tive dupla, já fui segunda voz, já... Até Seressa já cheguei a tocar já, cara! Que massa, cara! Forró também, você... Aquele forrozão mesmo, assim, na beira da estrada mesmo, é... Top demais! E aí, eu sempre cantei e a galera sempre falava assim, você tem uma voz, assim, mais alta, você tem uma vozinha fininha, tenta cantar sertanejo, tenta cantar aqui um Zezé, alguma coisa assim... E do dia que eu cantei isso, eu me identifiquei pra caramba, todo mundo gostava, cara, eu falei, acho que acertei o caminho avesso... E você curte bastante sertanejo, você ouve bastante? Muito, muito, meu pai e minha mãe, acho que, e cresceram escutando Bruno Imarrondes, Zezé de Camargo, Luciano... Assim, cara, quanto tempo tem, mais ou menos, de carreira, desde quando você começou lá atrás, na igreja? Acho que tem uns 10 anos de carreira já, de batalha, né, de luta... Isso é massa demais, e a galera, gente, a galera já tá com as suas músicas na ponta da língua, vamos ver um show que o Felipe fez lá em Limoeiro do Norte, lá no Ceará, olha aí que lindo, incrível! Que massa, né, véi? Que massa demais, né? Ceará! Ceará, terra boa demais da conta, por valer e por... Top demais, mano! E demais, você tá bombando tanto que, há pouco tempo atrás, você fez um show em Barretos, né, que é uma das cidades mais importantes, assim, de se curtir sertanejo no Brasil. Como é que foi? Vamos mostrar pra galera? Bora, vamos lá, vamos ver, né? Barretão é foda demais, cara. Essa energia é diferente, eu já vi também. Cara, né, gente? Os murros em pontas de faca que eu tenho, agora quer que eu volte pra você. Você conhece Barretão, você sabe, né, que é um negócio, né, cara? É um sonho, assim, né, pra quem curte sertanejo, cara. É, eu acho que é o ápice, né, cara? É o ápice pra nós, né? Eu tinha um sonho de ir em Barretos e eu nunca consegui ir. E aí, ano passado, a gente já chegou pra cantar já em Barretos. Massa, né, cara? Isso aí, loucura, mano. Sabe, sabe de uma coisa? O meu pai, o sonho do meu pai sempre foi ir pra Barretos. Quando ele era criança, ele ficava vindo pelo rádio, o rodeio de Barretos. E aí, o sonho dele era ir pra Barretos. Um dia, ele visitar o rodeio. Minha avó falava pro meu pai que esse sonho era impossível, era como se ele fosse pra lua. Aí, ele conseguiu realizar o sonho. O Cris, ele foi embaixador de Barretos, eu acho que em 2013 ou 2014. E eu também cantei no Barretão, lá em 2019. Cantei outros anos também no palco ao amanhecer. Muito massa ali, eu acho que é o ápice. Cara, com certeza, muito incrível. A energia é diferente. Mas uma coisa que eu quero te perguntar, cara. Você nasceu em Ceilândia, Distrito Federal. Mas cresceu em Doutor Severiano, lá no Rio Grande do Norte, né? A gente pode dizer que Doutor Severiano é a sua cidade do coração? O que é que tem de massa pra fazer lá em Doutor Severiano? Com certeza. Cara, Doutor Severiano é uma cidade tão pequena. Acho que tem 7 mil habitantes. É bem pequeno mesmo. Você mora lá até hoje, né? Moro, moro sim. Eu fico em Goiânia, lá. Ah, você vai lá pra Goiânia de vez? Vou pra Goiânia de vez. Eu bora tomar uma também, cara. Fala um churrasquinho pra você lá. Vou, então vou cobrar de você, viu, bicho? Aí a gente fica nessa. Vamos pra Goiânia, vamos lá. Os meus pais, eles moram em Doutor Severiano. Minha família, meus amigos. Acho que eu cresci lá. Então, Doutor Severiano é a cidade do meu coração, sim. Eu me considero de lá. Mas eu nasci na Ceilândia, cara. Você nasceu em Ceilândia, né? Pertinho de Goiânia, pertinho de Goiânia. Porém, Brasília também há um tempo já, mas... Massa demais. Agora eu comecei a entender. Da onde que veio sua raiz sertaneja, né? É, isso aí. Massa demais. Suas músicas sempre contam uma historinha de amor, de paixão, de ciúme, de briga. De muita coisa. E nas suas letras sempre tem uns objetos específicos. Uns coisas assim, né? E eu tô aqui com essa caixa. Essa caixa aqui. Vai lá. Nela, tem uns objetos que você canta nas suas músicas. A brincadeira vai ser o seguinte. Por pegar um objeto, você tem que lembrar qual música você canta que tem esse objeto, sabe? E dá a palhinha pra gente cantar o refrão e tal. Combinado? Bora, vamos lá. Então, bora. Deixa eu colocar a caixinha aqui que ela é pesada mesmo. A diretora falou que ela é pesada e é mesmo. Esse daqui, ó. Ah, esse daí é descarado. Esse daí é sabonete de eva doce. E ainda tem o cheirinho de eva doce, cara. Canta aí. Ai, que saudade, saudade, saudade de nós dois à noite Num quarto alugado, varando a pernoite Fazendo amor gostoso na banheira com cheirinho de sabonete de eva doce Saudade, saudade de nós dois à noite Num quarto alugado, varando a pernoite Fazendo amor gostoso na banheira com cheirinho de sabonete de eva doce Aí sim. Boa demais essa moda. Essa foi fácil, hein? Aí sim, de primeira, foi fácil. Essa aqui eu quero ver se você vai lembrar, ó. Uma garrafinha de água. Tem alguma que você conhece? Essa música que você canta? Garrafinha de água rosa. É, presta atenção. O rosa não tem nada a ver não, mas a água, pensa assim na água, às vezes um copo, um copo d'água. Ih, cara, essa você me pegou, hein, velho. Só bebe água e volta. Ah, só bebe água e volta. Cama nova. Vamos fazer o refrão? Pode ser? Uma tentação como tu, amor meu. Merece um pecado como eu. Merece um pecado como eu. Vai. Uma tentação como tu, amor meu. Merece um pecado como eu. Merece um pecado como eu. Fala pra mim que cê vai viajar que não tá me deixando. E nessa mala é roupa pra doar que não tá terminando. Fala pra mim que cê vai viajar que não tá me deixando. Que nessa mala é roupa pra doar que não tá terminando. Isso sim, mano. Cara, cê tá torcendo pra mala que você faça, mas a mala é de verdade. Mas essa não teve jeito, cara. Essa ela vazou mesmo, meteu o pé. Botou na mala e foi embora. Agora tem mais um. O último objeto. Essa aqui eu duvido que cê vai tirar de cabeça. É bem exótico esse objeto também, mas acho que foi o único que a gente achou dessa cor. Pensa. Um abajur aqui, a cor dele e tal. Um abajur cor de carne. Pegou. Uma abajur cor de carne e um lençofazão. Essa foi a mais fácil. Cotina de seda no seu corpo. Vai, vai. Vai. Menina vendendo o mundo. É pequeno demais pra nós dois. E em toda cama que eu durmo só tá você. Só tá você. Só tá você eei, ei, ei, ei. Boa! Ah, você só precisou da ajuda na segunda? Você me ajudou em uma, eu não mentiria. Pesada que é ela também, hein?